Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Além da Pauta, um programa feito para você que quer saber detalhes de um assunto de forma mais aprofundada. Essa semana nós estamos tratando do processo eleitoral de 2022, primeiro turno acabou no domingo, e nós estamos aqui desmembrando isso, conhecendo um pouco mais dos processos, entendendo como isso se dá, como é que a política que move tudo, move o mundo, move a cada um de nós, tem relação com o poder, tem relação com a nossa vida direta. E hoje nós vamos falar das mulheres de gênero, afinal de contas, nós somos maioria da população, maioria do eleitorado, naturalmente, e ainda subrepresentadas nos parlamentos e nos executivos também. Claro que este ano na Câmara Federal houve uma subida considerável, 18% a mais de mulheres representarão o país, representarão a sociedade brasileira a partir de 2023, mas isso ainda é muito pequeno se considerarmos que são 513 cadeiras na Câmara Federal. No Senado da República, temos uma encolhida, teremos menos 2 senadoras, são 82 senadores, 81 senadores, melhor dizendo, destes 79 são, ou melhor, apenas 12 senadoras. É isso? Temos, resumo, temos apenas 4 mulheres no Legislativo de Sergipe, 4 mulheres em Sergipe, mas no Senado temos aí um número bem menor em relação a homens. Esses dados a gente vai conferir aqui no decorrer da entrevista. A Sara Medeiros, muito boa tarde para você. Oi, Kátia, boa tarde, boa tarde também a vocês de casa, nossas entrevistadas que já estão conectadas aqui com a gente. E é isso, Kátia, a gente essa semana está propondo trazer aí esse panorama, esse cenário, né? A gente já tem os resultados com relação a deputados estaduais, federais, senador. Ficou para o segundo turno a decisão para presidente e governo do estado aqui em Sergipe, né? Então já tem como a gente desenhar como é que fica a representatividade feminina aqui na Assembleia Legislativa, também na Câmara Federal. A gente teve um feito histórico para o estado de Sergipe com duas mulheres eleitas para representar o estado na Câmara Federal, algo inédito. A gente teve em 2001 Tânia Soares que assumiu a cadeira, mas quando o Marcelo Deda foi eleito, né? Prefeito de Aracaju. Prefeito de Aracaju, então assim, mulheres eleitas com votos direcionados para elas, para a Câmara Federal, assim, agora a partir de 2023 a gente vai ter, né, nossas representantes e aqui no estado também. Hoje a gente tem até uma das nossas entrevistadas que foi eleita agora para a próxima legislatura, foi a segunda mais votada do estado. A gente vai conversar com ela no segundo bloco justamente para saber como foi essa experiência e a expectativa, né, para estar aqui na Casa Legislativa. Mas agora, nesse primeiro bloco, a gente recebe a Noemi Araújo Lopes, que é cientista política pela Universidade de Brasília. A Noemi também mestranda em processo legislativo e especialista com MBA em políticas públicas e gestão governamental. Noemi é co-idealizadora do Representativa, que é uma empresa de consultoria de capacitação e formação de lideranças femininas. Atua desde o 2013 na área de relações governamentais e institucionais. Pesquisadora e integrante de coletivos em defesa dos direitos políticos das mulheres. Currículo maravilhoso com esse rostinho de menina, hein, Noemi? Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Além da Pauta. Olá, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E desde já eu ressalto que é mais gratificante ainda porque Sergipe é a terra dos meus avós. Então eu fico muito feliz em conversar com vocês e trazer essa contribuição para essa entrevista, para esse debate sobre esse tema tão importante, tão rico para mim. Que maravilha! Qual a cidade aqui dos seus avós? Inclusive de Aquidaban, meu avô, né, nós temos a deputada eleita lá, fiquei super feliz, já mandei mensagem para a família toda. E minha avó é de Aracaju, tem um parênteses aí que também já saí distribuindo o link, o canal, para dar audiência para a família. Maravilha, maravilha. Noemi, eu já quero começar te perguntando porque eu sei que foi feito um levantamento prévio, né, um estudo pela representativa, né, consolidando o resultado da disputa eleitoral a partir da perspectiva de gênero no cenário nacional. E eu queria que você trouxesse para a gente como ficou esse panorama, qual é o final da análise? Bem, a gente não pode ser pessimista, né, e sempre reclamar. Na verdade, a gente fica feliz com os resultados obtidos a nível nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Nós saímos de 77 cadeiras de deputadas federais para 91 mulheres, né, então é um feito muito importante. São 18% hoje dessas parlamentares na casa, mas que ainda estão muito aquém da paridade de gênero que a gente tanto luta, que a gente tanto busca, né. Se nós somos maioria da população brasileira, maioria do eleitorado brasileiro, no mínimo nós precisávamos dessa equiparação das cadeiras, nos espaços de poder, nos espaços de decisão a nível nacional, a nível estadual. Mas é o que vocês falaram no início, eu também reconheço a importância de um Estado como ser químico, que tem deputadas federais na audiência da legislatura, terem representantes hoje na casa. Nós, infelizmente, ainda temos alguns Estados, são quatro Estados hoje, dos 26, mais o Distrito Federal, que não elegeram nenhuma mulher. Nós temos a redução do número de mulheres no Senado Federal. Então, assim, a gente cresce de um lado, de outro lado a gente ainda está perdendo. Infelizmente, se a gente continuar nesse ritmo, nós levaremos ainda centenas de anos para alcançar a paridade nesses espaços de decisão, não só nos espaços políticos, mas econômicos também, que são tão importantes para a sociedade brasileira como um todo. Então, a gente vê que realmente houve esse incremento, não é o ideal, né, mas é uma evolução, né, Kátia? Sim, afinal de contas, temos crescido ano a ano, apesar dos desafios, e é isso que eu queria entender um pouquinho, que a Noemi, como cientista, pudesse falar para a gente, as mulheres continuam sofrendo, não só a violência pelo fato de ser mulher e estar no processo eleitoral, mas violência de toda a ordem. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nesta eleição especificamente, onde houve um número maior de mulheres, inclusive mulheres trans, ganhando corpo aí, ganhando espaço lá nos parlamentos, queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios que as mulheres continuam a enfrentar, Doni. É, na verdade, a gente sempre diz, né, enquanto mulher, nós já enfrentamos diversos desafios em todas as áreas da nossa vida, seja social, seja profissional, seja na educação, e na política não seria diferente, né, inclusive esse ano foram as primeiras eleições que a gente teve com a vigência da lei de violência política contra as mulheres, que completou um ano, então hoje essa violência política é crime, ela é tipificada, né, existem penas, multas para pessoas que cometem a violência política contra as mulheres, e associada a outras legislações, é interessante que a gente ressalte que a violência política não é só apenas contra candidatas ou contra mulheres eleitas, mas contra jornalistas, contra ativistas, militantes, servidoras públicas, então a gente precisa entender que não dá mais, né, para a gente aceitar esse tipo de dificuldade, que não é também só física, mas não física, então tem violência política psicológica, econômica, e aí que entra as diversas dificuldades e limitadores, a mulher com dupla, tripla jornada de trabalho, ela tem que se colocar na disputa eleitoral, muitas vezes não recebendo recurso do fundo partidário ou fundo eleitoral, muitas das vezes recebendo, mas recebendo de forma muito pequena a necessidade que ela tem, muitas mulheres não tiveram a sua propaganda eleitoral veiculada várias vezes, ou a tempo hábil da sociedade, dos eleitores conhecerem essas mulheres, conhecerem as suas campanhas, os boicotes mesmo, né, ao longo da campanha, são diversas dificuldades, inclusive assim, da mulher, por exemplo, fazer campanha sozinha na rua, ela precisa de pessoas que estejam com ela, protegendo de certa forma a depender das localidades, se ela tem filho, com quem que ela deixa esse filho, se ela tem uma rede de apoio que ele possa auxiliá-la, né, enquanto ela está em campanha, então são diversas dificuldades que muitas das vezes não cabem ao homem, ou ele não se coloca à disposição para também auxiliar enquanto candidato, enquanto companheiro, ou muitas das vezes ele não é questionado, como a questão dos filhos, né, é muito raro a gente ver um candidato sendo questionado por quem que ele vai deixar o filho enquanto ele faz campanha, mas essa às vezes é a primeira pergunta para a mulher, então as mulheres são desqualificadas no sentido até dessa capacidade técnica, e muitas aí são especialistas, né, têm graduações, têm listrados, e mesmo ainda são questionadas quanto à sua capacidade de fazer gestão, de gerir o mandato, coisa que muitas das vezes os homens também não são questionados. Então são diversas mazelas estruturais, e aí entra também o racismo, o marquismo, que vem assolando a sociedade como um todo, e às vezes desincentivando a mulher a participar. Então, coloca o seu nome à disposição, ela participa dessa campanha, ela já é uma vitoriosa. E aí, dando esses filhos dia após dia, a gente entende que são sim mulheres muito vitoriosas, muito corajosas, que têm buscado quebrar, né, esse status quo, têm buscado serem disruptivas, e é o que a gente precisa nesse momento. Noemi, você falava aí dessa questão da dificuldade, dessa multitarefa que a mulher enfrenta, e muitas vezes ela enfrenta também internamente, em casa, a falta do apoio do marido, e muitas vezes também, o homem que está em casa, seja o marido, seja o irmão, o marido às vezes menos, mas um irmão, às vezes um parente próximo, ele acaba também entrando na disputa, né, e isso acaba prejudicando. Nós temos vários exemplos pelo país de homens que entraram no processo e acabaram por excluir a mulher que estava nele, porque ele acaba ocupando esse espaço com mais autoridade, né, ou com mais autoritarismo, não sei. É, eu acho que tem mais autoritarismo aí, na verdade, né, infelizmente isso é uma realidade, nós temos famílias tradicionais da política em todo o Brasil, em todas as cidades e municípios, e muitas das vezes o nome do homem, ele se sobrepõe, ele tem um maior poder político do que da mulher, que muitas das vezes tem mais experiência de base, conhece a realidade da saúde, da educação pública ali, daquele município, daquele estado, é a mulher que está ali como uma liderança comunitária, servindo a sociedade, fazendo política pública, muito antes de ser uma candidata, muito antes de ser ali um nome nessa disputa, e mesmo assim ela acaba tendo esse desprestígio, ou desincentivo da sua família, dos seus amigos, que deveriam ser os seus primeiros apoiadores. E é até interessante a gente falar também que nesse contexto de Brasil, nós temos uma patela significativa e muito expressiva de mãe solo, né, hoje em dia nós temos sim essas mulheres que dão conta, que são as provedoras do seu lar, economicamente falando, durante a pandemia isso ficou muito evidente, e foram também mulheres, uma grande maioria daquelas que perderam a sua mão de obra, o seu trabalho, né, numa carteira assinada, e aí como é que uma mulher sem recursos financeiros faz campanha? Ela já não tem o apoio político tradicional de uma família, ela já não tem o apoio financeiro, ela não tem essa cultura também do brasileiro, da falta de doação para campanhas políticas, e aí ela vai ali quase que na cara e na coragem mesmo, fazer campanha, ir para as ruas, fazer o corpo a corpo, então as dificuldades elas são imensas, a gente passaria aqui no programa todo falando só disso, mas que bom que muitas mulheres têm conseguido vencer essas barreiras, eu destaco inclusive que além da lei de violência política contra as mulheres, nós temos novas legislações que garantiram políticas alternativas para incentivar essas mulheres à participação, né, então hoje a gente tem nessas eleições gerais cerca de 34% das candidaturas sendo mulheres. Eu tenho o dado aqui que nestas eleições dos 26 estados e o Distrito Federal, nós tivemos 38 candidatas à frente da disputa por um cargo a governo do Estado contra 186 candidatos homens, olha que disparidade. E apenas duas governadoras. Pois é, uma governadora já eleita em primeiro turno, que é a Fátima Bezerra do PT do Rio Grande do Norte, e no Estado do Pernambuco, como foi para o segundo turno, duas mulheres em disputa, que foi a Marília Arraes e a Raquel Lira, teremos no Estado do Pernambuco uma mulher à frente do governo. Sara, é importante dizer que a Raquel Lira entrou porque o esposo faleceu na véspera, ele teve um mau suporte, ela acabou entrando na vaga para concorrer, senão teríamos um homem disputando também, né? Não, na verdade ela já era candidata, ele não estava na vaga, não, ele faleceu na verdade às vésperas do primeiro turno, ela já era candidata, mas ela estava ali vindo em terceira posição e conseguiu reverter no longo do dia da votação, e foi para o segundo. Obrigada pela correção, é verdade. O nome é... Esse dado ele mostra para a gente o quanto, talvez também nós brasileiros, nós não estamos preparados para votar em mulheres? Eu acho que a palavra certa não seria preparados, mas nós não somos incentivados a isso. E existem, falando das dificuldades, um pouco disso, a gente não conhece candidatas mulheres, porque as mulheres muitas das vezes, elas não aparecem tanto no programa de TV, elas não têm tempo para se apresentar, elas não têm um recurso para de fato viajar várias cidades, vários municípios, elas não têm um recurso financeiro para fazer um material de campanha que consiga atender a todo eleitorado do local que ela se encontra. Muitas das vezes ela não tem o recurso financeiro para fazer impulsionamento nas redes sociais, como a gente viu muito agora, e isso facilitar o alcance dela. Então, na verdade, eu entendo que as pessoas desconhecem as possíveis candidatas boas, qualificadas, de todos os partidos, de todas as ideologias, raças, enfim, que nós temos, e também pelo costume, pela estrutura machista que a gente tem. A gente olha, muitas das vezes, a gente é ensinado desde cedo que lugar de mulher não é na política, que lugar de mulher não é nesses espaços tão oxis, isso é coisa para homem. Então, até a gente desconstruir essa cultura, leva tempo, infelizmente, e depende de muito esforço do eleitorado e das instituições com os partidos políticos para incentivarem isso. Eu acho que o que cortou na minha fala no final é que das candidaturas, 34% são mulheres, né, no todo. E esse 34% está muito próximo do limite mínimo de 30% de candidaturas femininas. Então, nos mostra que praticamente os partidos só cumpriram cota, né, e a gente precisa que mais do que uma cota, mais do que um piso, nós tenhamos, de fato, mulheres participando como um todo e sendo incentivadas a se colocarem à disposição. Ok? A legislação, ela não fala que tem que ter 30% de mulheres, ela fala que tem que ter no limite de 30% de gênero. Então, poderia ter 30% de homens também. Perfeito. Mas aí, essa mudança de mentalidade, né, de mindset é que é um processo. Uma outra questão, Noemi, em relação às mulheres que vêm, por exemplo, teremos aí a nossa segunda entrevistada, ela é esposa do prefeito de Equidaban, né, estreante na política, a Lidiane. E aí, muitas vezes, as mulheres vêm para a política trazendo esse capital político do esposo, do pai, enfim, do líder masculino, né. O quanto isso influencia nessas representações dela nas casas legislativas, por exemplo? Olha, tem pessoas que costumam ver isso como um ponto negativo. Eu vejo como um ponto positivo e falo assim, olha, aproveita a força política e ocupa o seu espaço e faz o seu nome e dá a sua cara para o mandato. Que bom que algumas pessoas têm esse apoio político, já têm esse histórico, a cidade já conhece o trabalho do pai, do irmão, do marido e confiam a eles essa continuidade de trabalho. Eu acredito que isso é interessante quando você pensa nessa cultura também de criar lideranças substitutas. Um dado interessante também que a gente traz é que há uma média de reeleição de 60% dos governadores. Então, o Brasil, ele tem esse costume de reeleger as pessoas, mas como, por exemplo, para governador, prefeito, presidente, a gente só pode uma reeleição, dificilmente, depois do segundo mandato, o atual gestor consegue fazer uma liderança substituta. Então, é necessário que a gente comece a repensar nesse sentido também, de se criar essa tendência de liderança. É claro que é importante a alternância de poder, porque estamos em uma democracia, mas que, quando a mulher aproveita esse espaço, aproveita esse poder, essa autonomia de estar ali naquela vaga, que ela coloque a cara dela, que ela coloque a identidade dela, a experiência, a vivência, que um homem não consegue trazer. É o que a gente mais fala. Se a mulher é a maioria da população brasileira, se dentro dessa maioria, temos maioria de mulheres negras, são mulheres negras, periféricas, nós precisamos que essas mulheres tragam a experiência, a vivência delas, o conhecimento prático e teórico para as mesas de discussão. E por mais que o homem tenha boa vontade, que queira ajudar, ele nunca vai ser uma mulher para entender o que a gente passa. Então, que a gente possa usar esse espaço, essa oportunidade que está sendo construída, seja pela família, seja pelo apoio político, para fazer o nosso mandato. Que as mulheres usem ali para falar, não, agora é a minha vez, eu tenho a minha autenticidade, eu tenho a minha identidade, eu vou dar a minha cara para essa legislatura. Ontem nós recebemos aqui a Desirê, que é Salgado, ela é lá do Paraná, ela é uma cientista política, assim como você, Noemi, e disputou o Senado da República lá. Ficou em quinto lugar. Não foi eleita, mas teve uma votação expressiva. E ela trouxe para a gente ontem, na fala dela, que enquanto você falava, me recordou muito, que é algo que converge bastante. Ela até disse, olha, a representatividade feminina nos parlamentos, ela é muito importante. Não interessa, ela dizendo que, na opinião dela, se aquela mulher que estava ali à frente, se ela desempenhou bem ou mal, aquele papel naquele momento. Mas é importante que ela esteja lá, porque só pelo fato da presença dela já é um incentivador para que outras mulheres também almejem e vejam que nós, mulheres, podemos estar também ocupando aquele espaço ali de liderança política, aquele espaço representativo. E eu acho que é justamente isso mesmo, né? É a gente se identificar no outro, ver que é possível, que nós também podemos ocupar de pé de igualdade o mesmo espaço que os homens. E é interessante, porque a sociedade tem a péssima mania de cobrar mais das mulheres, né? O tanto de homens que já passaram pelas casas legislativas, pelas assembleias, pelas prefeituras, que fizeram uma má gestão e que não são cobrados como as mulheres, é incrível, é como se a mulher nunca pudesse errar. Então, além de todas as dificuldades, de todas as barreiras, nós somos cobradas ainda mais, duas, três vezes, se for mulher negra, se for mulher periférica ainda, mais vezes ainda, para que sejamos perfeitas, para que o mandato seja perfeito. E não é assim que acontece. Cada uma representa e está ali realmente para ser voz de um grupo, de um determinado coletivo, de um segmento da sociedade que quando se une, junta todos os pontos positivos, e constrói algo pelo bem coletivo. Então, a gente também precisa, não é que a gente vai passar a mão na cabeça, vai aliviar, mas pensar, poxa, se fosse um homem tomando essa mesma atitude, eu teria essa cobrança? Eu teria essa indignação? Eu estaria criticando tanto como eu estou criticando em relação a uma mulher? E quando você, de fato, pega mulheres diversas, com todas as suas pluralidades e conhecimentos e experiências, que a vida trouxe, que a academia, a profissão trouxe, e coloca junto, de fato, a gente consegue elaborar políticas públicas mais efetivas, mais assertivas, que são mais eficientes do ponto de vista, de apontar a população. Então, o que é tão importante para as mulheres se recriçam com liderança social, na sua comunidade, recriçam com pesquisadoras também, e possam se colocar realmente ali como candidatas para a sua comunidade e a melhoria e para se representar aqui, porque as políticas públicas também não são as que são mulheres, não existe, não existe, você faz políticas públicas, você faz para todos. Muito bem, é isso. Noemi, queremos agradecer a sua participação aqui na Além da Pauta, muito bacana essa sua conversa, essa fala com a gente aqui, e essa abertura de diálogo para que as mulheres, nós, inclusive, possamos ter essa percepção mais ampliada e entender a necessidade, a importância de darmos apoio, darmos as mãos às mulheres e ajudá-las também, participar e ajudá-las a conquistar esses espaços. Então, agradecer e colocar o programa à sua disposição para a sua despedida de nós, dos nossos telespectadores e internautas. Muito obrigada, mais a certeza, obrigada pelo convite, parabéns à deputada eleita, que você tenha muito sucesso no seu mandato. Eu queria deixar só à disposição aqui o levantamento feito pela representativa, nós fizemos um panorama inicial, né, do cenário nacional e da eleição dessas mulheres, está no nosso Instagram, a representativa, você pode baixar e compartilhar gratuitamente. E eu sei que a gente não chegou no segundo turno, mas 2024 já está aí, né, então vamos essas mulheres se unir, unir a nossa voz de fato, o nosso trabalho para que a gente consiga eleger cada vez mais mulheres vereadoras, prefeitas, deputadas, governadoras, senadoras e presidentes, né. Então, nós estamos aqui à disposição para poder ajudar no que for possível para que a gente construa uma democracia de fato mais justa, mais inclusiva, mais representativa. Muito obrigada, a disposição. Olha, nós que agradecemos e até uma próxima, viu, oportunidade. Tchau, tchau. É isso, né, Kátia? Importante essa fala, né? Isso. Esse chamamento mesmo para a gente começar a pensar em nós enquanto mulheres, né, e aí, independente do seu papel social, é importante se colocar nos espaços de poder. Com certeza. E a partir do momento em que também a sensibilidade feminina está dentro das casas legislativas, dentro do Congresso Nacional, até a forma de se preparar políticas públicas voltadas para o setor feminino é diferente, é mais sensível. Sim, sim, sim. É necessário. A gente vai ter, como a gente disse no início do programa hoje, candidata, eleita, deputada, estadual para o Sergipe, a doutora Lindiane, que já está aqui conectada conosco. Mas antes de chamá-la, vamos ver uma reportagem que foi preparada aqui pelo jornalismo, da TV Alesi, que já traz esse panorama de como é que vai ficar a configuração legislativa a partir de 2023. Vamos ver. Câmara Federal. Houve aumento no número de candidatas eleitas. No ano que vem, serão 91 as deputadas, o que significa quase 18% das vagas. Atualmente, são 15%. O PSD, por exemplo, teve um aumento de 300% de mulheres eleitas para a Câmara Federal. Dentre as candidatas eleitas, o Parlamento Federal terá duas deputadas trans, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. Além disso, também foi eleita Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo. Ela é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e integrante do Conselho da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais do Brasil. Outra representante indígena foi eleita, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Ela é professora ativista indígena. A bancada sergipana também foi renovada. Agora, o Estado terá representantes femininas. Foram eleitas Iandra de André com a votação histórica, com 131.471 votos. E a delegada Catarina. Senado Federal. Já no Senado, foram eleitas quatro mulheres. Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal. Professora Dorinha, União do Tocantins. Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. E Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Das atuais dez titulares, seis mantêm-se no cargo até 2027. Somada às eleitas, serão dez senadoras a partir de 2023. 12,3% do total de parlamentares. Dos 13 senadores que tentaram reeleição, apenas cinco conseguiram, ou seja, 38,5%. Em 2023, o Senado terá um número menor de mulheres. Serão dez. Em 2019, eram doze. Na Assembleia Legislativa de Sergipe, a renovação foi de mais de 60%. Nove deputados conseguiram a reeleição. A lese agora terá cinco deputadas e não seis, como na legislatura passada. A grande novidade foi a eleição de Linda Brasil, a primeira deputada trans de Sergipe. Tá aí, então. Tá aí um panorama bem bacana, né? Com perdas e ganhos em alguns momentos, em alguns cenários, mas o importante é que a caminhada tem seguido e a gente aproveita para receber aqui a doutora Lidiane. Lidiane Lucena, deputada estadual, vinda lá de aqui da banda, doutora Lidiane, muito bem-vinda ao Além da Pauta, é um prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Cádia, Sara, a todos vocês que fazem parte da TV Alésio e do Além da Pauta. É um prazer estar aqui, é um prazer ter sido eleita, né? Estou que não cabe em mim de felicidade. Aliás, a senhora foi a mais votada como mulher, a candidata mais votada, segunda no processo geral, para deputada estadual e aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual é a sensação de estar no parlamento e não votada de qualquer jeito, votada como a mulher mais votada de Sergipe nesta eleição. Qual é a sensação e qual é o peso dessa responsabilidade que vem junto, né? É indescritível, né? Eu ainda estou procurando palavras para tudo isso, né? Sou muito grata a todo mundo que acreditou. Foram mais de 37 mil votos, foram 37.332 votos em Sergipe. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Em todos os lugares que eu chegava eu sempre dizia uma coisa. Era lá meu nome, Rolidiano Pocena, era o número, era o meu rosto, mas eu não acreditava por um minuto que era somente eu. É toda uma união. Aquela história da união faz a força. Então, eu acredito que a gente precisa realmente ocupar mais lugares. Eu, enquanto a Noemi falava, eu me vi em diversas coisas que ela falou, em diversas situações que ela pontuou, porque eu vivi, se não todas, 90% delas. Doutora Lidiane, você é médica por formação, uma mulher jovem de 36 anos, como o Cátia colocou aqui, estreante, né? na política, aqui na Câmara, ou na Câmara, não melhor dizendo, aqui na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. E você, durante a sua campanha, você levantou algumas bandeiras justamente voltadas para a saúde, que você é uma médica da família, inclusive, conhece de perto a realidade, né? Aí no interior do Estado. Além da bandeira da saúde, o que mais você pretende trazer de propostas aqui de melhoramento para o povo sergipano a partir do ano que vem? Veja, além de médica, eu sou mãe, eu tenho três filhos, né? Quatro que eu tenho uma sobrinha filha, então, e eu sou uma mãe atípica. Meu filho do meio, Francisco, ele tem, vai fazer seis anos agora, dia 2 de novembro, e tem dois anos que a gente está aí nessa caminhada para descobrir um diagnóstico dele, para saber se ele é autista, para saber se é PDL, que é transtorno de desenvolvimento de linguagem. e esse foi, sem dúvida, um dos grandes motivos para eu aceitar entrar na política, porque para você ser mãe já é difícil, e para você ser uma mãe atípica é ainda mais complicado, né? Então, eu me vi em diversas histórias com outras mães, com outros cuidadores, tanto na educação também, que a gente precisa muito melhorar a nossa educação, a gente, dentro de consultórios, a gente vai ouvindo muitas histórias, e eu lhe digo, eu aprendi muito hoje sobre autismo, sobre PDL, dislexia, TDAH, sobre diversos tipos de transtornos, PCDs, o que quer que seja, eu não aprendi como médica, eu aprendi como mãe. Então, isso daí não é que seja só a minha bandeira política, é a minha bandeira da vida, porque é o que eu vivo, né? Às vezes a gente precisa passar para a gente poder saber. A questão também da gente precisar de mais mulheres, né? Nós somos quase 53% do eleitorado, e nós somos uma minoria. Até 2020, vocês passaram agora, que hoje, em alguns cenários a gente diminuiu, em outros, graças a Deus, a gente aumentou. Mas até 2020, nas pouco mais de 5.500 cidades que a gente tem no Brasil, nós éramos pouco mais de 600 mulheres em cargos políticos, em cargos de comando. E a gente realmente precisa, porque não tem, por exemplo, como um homem falar da dor de parir, se ele nunca vai parir. Eu vou dar um exemplo que a gente teve uma vitória, que foi uma vitória do Senado, mulher que foi da lei, que agora nesse prazo, de vigência ainda, nesses 180 dias, da laqueadora, que era determinado, a idade que a mulher tinha que parir, até quantos anos, a partir dos 25 anos. Até 25 anos, ali você não pode, mesmo que você decida que você não quer mais ter filho. você precisava da assinatura do seu companheiro. Então, a gente sabe que esse cuidado dos filhos recaem na grande maioria das mulheres. Você conta nos dedos de fato o que são os homens que tomam de conta de suas casas, que tomam de conta de seus filhos. Então, isso também foi providencial para poder tomar essa decisão. Porque nós somos minoria, mas ainda assim, todo mundo sempre fala, por exemplo, a vida está me tratando como uma mãe. Quando a gente fala que está me tratando como uma mãe, é como uma coisa boa, quando a gente pensa uma coisa doce, uma pessoa que dá cola e dá carinho, mas nunca nos tratam da gente, a verdade, dessa maneira. Então, a gente precisa ter mais voz, a gente precisa ter mais vezes. E não tem ninguém melhor que para falar por uma mulher e por uma mãe do que uma mulher e uma mãe. Doutora Lidiane, você traz um ponto aí que é bem importante e é uma dor muito grande das mães atípicas, que é justamente ter espaço para um atendimento adequado, ter políticas públicas voltadas a essa comunidade que é grande, a gente sabe que é grande e cada dia cresce mais, infelizmente, e que falta ainda muita atenção do Estado enquanto instituição para suprir essas necessidades. Mas aí, eu queria fazer uma observação, eu já ouvi muito aqui nessa casa, alguns deputados falarem assim, o papel do deputado é apenas propor, mas pouco se executa do que se propõe. E aí, eu queria saber qual é a sua expectativa em relação a isso. Certamente, você não vai vir com uma agenda cheia de proposituras, cheia de ideias, mas certamente muitas delas ficarão barradas em algum ponto por um fator ou outro. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Eu acredito que com uma boa conversa a gente consegue resolver algumas coisas. E tenho certeza de uma coisa, eu não sou uma pessoa que desiste fácil, porque se eu fosse uma pessoa que desistisse fácil eu não tinha nem entrado na política. Porque como a Noemi falou, inclusive, logo no começo, ainda como pré-candidata, passei por diversas coisas que queriam fazer com que eu desistisse. E eu disse que eu não desisti. Muito pelo contrário. Isso me torna mais forte. Eu acredito que a gente, com o diálogo, a gente mostrando, porque eu uno duas coisas. Eu uno, eu sou médica, eu sou médica de saúde da família, então eu vivo a realidade do SUS, porque eu sempre trabalhei no SUS, eu sou uma defensora do SUS, então eu sei a realidade que a gente encontra dentro do SUS e eu sou uma mãe atípica. Então eu uno essas duas coisas e eu sei bem como é, porque o que mães me procuravam para dizer, doutora Lidiane, meu filho, recentemente, acho que tem uns 20 dias mais ou menos, uma mãe me procurou, ele vai ter que sair do tratamento dele porque disseram que ele tem que dar vaga para outra criança, que ele já está com 10 anos e agora ele precisa dar vaga para outra criança. E aí essa criança vai regredir tudo? Como é que a gente faz? Então se você chega e mostra através de estudos, através de conversas, eu inclusive já quando fui eleita entrei em contato com as deputadas eleitas também, nós somos sim, já entrei em contato com o Carminha, entrei em contato com Dona Áurea, entrei em contato com Linda, entrei em contato com Maísa e o que eu sempre falo, vamos fazer essa parceria, somos minoria, mas não quer dizer que a gente é minoria, que a gente não tem que ser ouvida, muito pelo contrário, a gente tem que se fazer ser ouvida. E eu tenho certeza que através de um bom diálogo a gente vai resolver isso. Que maravilha, a gente fica feliz em já ouvir uma pauta tão importante que a gente já vislumbra que vai ser debatida aqui na casa a partir do ano que vem. Agora, doutora Lidiane, a gente observou muito também nesse cenário, nesse contexto agora dos eleitos, uma força muito grande também dos candidatos do interior do Estado. Você é uma dessa representatividade do interior do Estado e região. Realmente, essa pluralidade na casa eu acho que vai trazer ideias diferentes, vai fazer uma diferença, digamos assim, na sua visão, na sua perspectiva. O que você acha disso? Eu acredito 100% nisso, porque agora começaram justamente, hoje você vai ter os deputados muito de algumas regiões. Eu sou daqui da Banso, do Médio Sertão, que já li, vizinho ao Bate São Francisco e a gente precisa muito dessa representatividade também. Não existe só Aracaju, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul, porque a gente sabe que o Bate São Francisco é o menor IDH que a gente tem do Estado, a região mais pobre que a gente tem no Estado. Então, a gente precisa também se fazer ser ouvido, a gente precisa dessa representatividade para que olhem para a gente com mais carinho, que olhem para a gente dizendo, olha, realmente, a gente tem nos representantes, a gente precisa fazer também pelo povo daqui. Esse também é um dos motivos para eu aceitar. E é conhecer a realidade de perto, né? É importante. A sensibilidade, né? Doutora Lidiane, a senhora vem aí, você tem o capital do esposo, que é prefeito de Akidaban, nessa caminhada sua. na Assembleia Legislativa, como é que a Lidiane vai trabalhar para não ser a esposa do prefeito de Akidaban, para ser a deputada com voz e com atitude? Eu disse a meu esposo, a Mário, eu disse a ele, eu digo, agora você se prepare, que você vai ser conhecido como esposo da deputada. Quando eu realmente aceitei esse desafio, uma coisa que eu disse a ele, eu disse, olha, não espere que eu seja você, eu sou eu, meus valores são inegociáveis, quem eu sou é inegociável. E ele sabia muito bem disso, porque quando ele me apresentou esse projeto, eu nunca tive nenhum cargo público, eu nunca aceitei nada da prefeitura, eu nunca fui secretária de nada, o que eu trabalhei no município, eu trabalhava no hospital de lá, que eu sou médica há 10 anos, antes dele ser prefeito, então, eu trabalhei ali em Moribec, eu trabalhei em Capela, eu trabalhei no João Alves, eu trabalhei em Feira Nova, eu trabalhei em Jacoatã, Nossa Senhora da Glória, então, eu sempre tive minha vida muito independente. Minha mãe me criou de uma maneira que ela sempre dizia uma coisa, ela disse, olha, minha filha, que bom que você fez um bom casamento e você tem um bom marido, mas tenho certeza que o melhor casamento que você vai fazer na sua vida é com sua profissão, porque esse anel do dedo ninguém tira da sua profissão. então, ela sempre me criou para ser muito independente e eu abracei muito isso, eu nunca quis nenhum cargo público e quando eu conversei com o Mário, ele disse justamente por isso que eu estou lhe propondo, porque eu sei da sua força, você é a mulher que você é, você sabe justamente me botar no meu lugar quando eu preciso, mostrar, olha aqui dentro de casa, eu sempre disse, você não é prefeito, você é meu marido e pai dos meus filhos, você é meu parceiro, aqui a política fica daqui de casa para fora. Então, como eu falei, eu brincava porque aqui da BAN as pessoas diziam para mim, meu pai, ele é médico, ele também é político, e eles diziam bem assim, ah, filha de doutor João, e depois viraram, ah, esposa de doutor Mário, eu digo, agora vai ser bom, você que vai ser pai da deputada e você vai ser marido da deputada. Deixa eu aproveitar aqui esse gancho da sua fala, nós falávamos agora há pouco com a Noemi, que é cientista política, você deve ter ouvido, ela falando dessa dificuldade que as mulheres têm das multitarefas, uma delas é ser mãe, ninguém pergunta para o marido, e aí, como é que você vai levar o seu filho ao médico? E como é que vai ser a deputada na hora de administrar esses afazeres, essas responsabilidades com filhos, com casa, com tudo, como é que é isso? Como é que vai ser esse encaixe dessas ações, dessas multitarefas para que não haja prejuízo na sua caminhada? Tem um ditado que eu levo para a vida, que falam bem assim, que querem que a mulher trabalhe quando se não tivesse filhos e que querem que criem os filhos como se a gente não trabalhasse, que é uma conta que não fecha. Antes eu tinha até o costume quando eu saia para trabalhar, que eu tenho meus três filhos, meu mais velho tem sete anos, o meu do meio tem seis, vai fazer seis, e meu pequenininho tem um ano e dez meses, vai fazer um ano e onze meses. E quando eu saia para trabalhar, meus filhos às vezes choravam, e eu dizia, olha, mamãe está saindo para trabalhar, mamãe precisa trabalhar, mamãe precisa pagar as contas, e depois eu comecei a entender uma coisa, mamãe está saindo para trabalhar porque mamãe gosta de trabalhar, mamãe quer trabalhar, mamãe gosta de cuidar das pessoas, porque eles também precisam saber que além de ser mãe, eu também sou mulher, eu também sou médico, eu também sou profissional. Então, eu sei que não é fácil, é uma coisa, parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa, parece que a gente sempre se acha que não é suficiente. Ontem eu estava botando o Francisco para dormir, e ele disse, mãe, você está conseguindo me botar para dormir hoje, eu disse, é filho, graças a Deus, agora as coisas vão se acalmar mais um pouquinho, mamãe vai ficar mais um pouco em casa, ele disse, que bom mãe, porque eu ficava muito triste quando você saía. Meu coração de mãe dói, dói, porque você se ausentar de casa, você não fica vendo aqueles pequenos ganhos, ainda mais com o Francisco, que a gente está nessa busca de um diagnóstico, que precisa da minha presença, não só ele, como os outros, eu não estava conseguindo acompanhar as terapias dele, que são tão importantes para o desenvolvimento, mas é o que a mamãe saiu, e mamãe saiu para dar um milhão. Se for para fazer uma coisa, eu não vou fazer pela metade, eu vou me entregar. Na maternidade é assim, eu sei que vai ter dias que eu vou ser melhor mãe, vai ter dias que eu vou ser melhor amiga, vai ter dias que eu vou ser melhor deputada, vai ter dias que você vai ser mais ou menos, mas eu venho procurando não me culpar, eu sou a mãe possível. Eu estou presente, eu converso, eu sei o que acontece, era às vezes andando pelos municípios aqui de Sergipe, que eu fui, Sergipe na verdade é um triângulo, então na verdade são os três cantos de Sergipe, e eu rodando os três cantos de Sergipe, eu estava aqui, daqui a pouco, ai meu Deus, acabou a fralda, e era eu aqui, eu tinha pronto, eu pedi na farmácia, leve a fralda lá em casa, e fazia o preço para a farmácia, ai tá, tem a prova que vai ter, eu chegava, filha, amanhã quando mamãe chegar de manhã, antes de ir para a aula, mamãe vai estudando com você, eu acordava muito cedo, para tentar levar meus filhos na escola, porque às vezes era o horário que eu tinha, várias vezes, antes de sair de casa, eu saia de casa com meus filhos dormindo, voltava com eles dormindo, mas eu me sentia culpada, me sentia, mas ao mesmo tempo, eu me sentia aliviada, porque primeiro, eu tenho uma coisa que poucas mulheres têm, eu tenho uma rede de apoio incrível, formada por mulheres, e ainda eu tive uma grande coisa, para mim, que foi meu marido, e nesse período, o que aconteceu? Várias vezes, o meu marido, na política, ele saia, eu ficava com nossos filhos, e às vezes eu chegava nos lugares, sem ele, várias vezes, eu chegava nos lugares, sem ele, e diziam, cadê seu marido? E aí eu falava, e agora ele que fica em casa, cuidando dos nossos filhos, então agora, você que vai se preocupar, com a derrota de vacina, vai ver a vacina em falta, tem que marcar pediatra, tem que marcar neuropediatra, vá na terapeuta ocupacional, então, de estar ali presente, eu preciso que você seja presente, porque agora eu vou estar ausente, então, a gente teve uma parceria muito grande também, mas eu lhe digo, eu tenho, e eu sei disso, tanto que eu sou privilegiada, porque eu tenho, que a maioria não tem, que é uma rede de apoio, e muitas mulheres, querem também trabalhar fora de suas casas, e não conseguem, porque não tem uma rede de apoio, as mães atípicas, ainda mais, porque eu vou dar aqui um dado, as mães atípicas, com seus companheiros, quando vem o diagnóstico de seu filho, mais de 70% dos casos, seus companheiros abandonam seus filhos, e suas companheiras, então, é um número muito alto, e a gente sabe que, né, que são mães, na verdade, e são mulheres, como, diferente de mim, que não tem uma rede de apoio, que tem uma renda muito baixa, e que fica impossível, porque a mãe vai deixar esse filho, como é que ela vai trabalhar, então, eu volto para aquilo que eu falei no começo, querem que a gente trabalhe, como se a gente não tivesse filho, querem que a gente cuide dos nossos filhos, como se a gente não trabalhasse, e é uma conta que não vai fechar, mas, eu venho, hoje, também, de me isentar, de muita culpa, que eu carregava muita culpa, comigo, de sair, antes da política, de sair para plantão, de sair para trabalhar, às vezes, até quando eu saia para ir para uma festa, eu saia chorando, eu dizia, meu Deus, eu estou abandonando meus filhos, e meu marido olhava ali, a gente volta amanhã, daqui a pouco a gente está de volta, eu sinto que eu abandono meus filhos, mas, graças a Deus, hoje, é uma coisa muito bem trabalhada em mim, e, eu acho que essa voz atípica, essa voz de uma mãe atípica, dentro da lese, vai ser fundamental, vai ser muito importante, e de uma mulher. Doutora Lidiane, chegamos ao final da nossa entrevista, mas, muito importante, a gente conhecer também, o outro lado, da futura deputada, da deputada eleita, a doutora Lidiane, como você bem disse, mulher, mãe, uma mãe atípica, que vai trazer essa bandeira aqui para casa, muito importante, e deixar o espaço aqui em aberto, para você se despedir de nós, e também dos nossos telespectadores. Kátia, Sara, todos vocês telespectadores, eu só tenho a agradecer por esse espaço, e pela confiança, que depositaram em mim, para que em 2023, eu possa, realmente, eu acredito em uma coisa, meu filho, mais velho, ele é sete anos, um homem, ele chegou em casa, ele tinha mais ou menos uns três, quatro anos, e ele me disse, que tinha falado na escola, que o pai dele era prefeito, e eu disse a ele, você sabe, o que significa ser um prefeito, você sabe o que um prefeito faz? Ele disse não, aí eu disse, seu pai é empregado do povo, porque realmente, um político deve ser isso, o político deve conversar, deve saber o que precisa a população, eu sou, como eu já falei desde o começo, eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, eu acho que o diálogo é importante, porque a minha realidade é muito diferente, da do vizinho, é diferente de quem vive em Aracaju, é diferente de quem vive em Cristinápolis, em Poço Verde, Poço Redondo, Porto da Folha, em todos os lugares, cada um tem sua realidade, então eu acredito que as pessoas precisam sim, frequentar a casa do povo, escutar, isso para mim é fundamental, então eu só tenho a agradecer, aos mais de 37 mil votos que eu tive, a todos os parceiros que ajudaram, a me eleger, porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho, a gente precisa realmente se unir, e tenho certeza que vocês vão ter uma mãe, e uma mulher muito forte lá dentro, para poder lutar, para poder batalhar com vocês, e para escutar, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, olha, nós que agradecemos, viu, e até a próxima, né, e aproveitar para agradecer, a audiência do povo, de aqui da Banca, vai, ó, acompanhando a doutora Lidiana, nós estamos aqui monitorando isso, viu doutora, pelo nosso canal do YouTube, está bem alto, viu, a audiência aí, do pessoal, até a próxima doutora, jogando até, tchau, fique com Deus, amém, Sara Bebeios, fim de programa, é uma fala importante da doutora Lidiane, é importante que tenha essa percepção, de mãe, mas também de política, de parlamentar, de novos desafios para a frente, né, é verdade, vamos lembrar das nossas redes sociais, Instagram, YouTube, hoje aí, com essa audiência grande, a gente acompanhando aqui, obrigada gente, amanhã tem mais programa, então já faça esse convite, para que você continue, aqui com a gente, na TV Alesi, tem o nosso telefone também, que a gente, recebe sugestões de temas, a gente recebe também, perguntas aqui, durante o programa, para a gente fazer, os nossos entrevistados, então assim, anote esse telefonezinho, e entre em contato com a gente, interaja, que a gente adora, muito bem, até amanhã, se Deus quiser, às duas e meia da tarde, ao vivo, com mais uma Lenda Pauta, até mais. Legenda Adriana Zanotto